Galerinha, hoje vamos fazer o quebra-cabeça da Elsa da Frozen Vocês vão precisar do que? Duas imagens da Frozen Daí em uma eu vou deixar de referência E a outra vocês cortam em vários pedacinhos para montar Essa vai ser a Elsa da Frozen E essa vai ser para a Duda montar Que maravilha, que monta para a gente ver agora É o seu novo, né Paulo? É o seu novo, né Paulo? É muito bonito, gente Mas tem um novo novo nesse Agora aqui, né pai? E agora a boca dela Boa Tá certo, tá cara? Eu vou te botar aqui Tá certo, tá? Brigadeirinha, vai certo? Você vai ter isso Depois tá aquele, né pai? Pronto, gente Viu como ficou igualzinha? Nós montamos a Elsa Quebra-cabeça E se você gostou do vídeo Se inscreve Deixe seu like Ative o sino E tchau, tchau